Como andam seus conhecimentos sobre a política de alianças que antecedeu a Primeira Guerra Mundial? Como você se sairia se tivessem que responder a uma questão de certo ou errado que te cobrasse esse assunto? Vamos testar? Sobre o influxo da vitória parisiense, o mês de março de 1848 foi expandindo como um fio vermelho ao longo dos dias, a sucessão de insurreições, motins e revoltas populares. Era a primavera dos povos. No começo de 1847, um ano antes de seu início, a Liga dos Justos, organização conspirativa revolucionária, já anunciava a eclosão de uma revolução grandiosa, que provavelmente decidiria por um século os destinos da humanidade. Daniel Arão Reis, Folha de São Paulo, domingo, fevereiro de 1998. Tendo o texto anterior como referência inicial, julgue certo ou errado o próximo item relativo ao panorama histórico mundial do século XIX e às questões políticas e nacionais de então. Sob a liderança de Otto von Bismarck, a Liga dos Três Imperadores, que havia sido formada entre Áustria e Hungria, Alemanha e Rússia, para coibir as políticas expansionistas da França, tornou-se a base para a formação da Tríplice Entente. A política das alianças, desenvolvida por Bismarck, tinha entre os seus principais objetivos realmente isolar a França no continente, conforme insinua o item. A tentativa de Bismarck de consolidar a aliança dos três imperadores entre Áustria, Alemanha e Rússia esbarrava na rivalidade dos austríacos com os russos, principalmente em relação à região balcânica. No entanto, ao contrário do que diz a afirmativa, a base para a formação da Tríplice Entente foi a aliança entre França e Inglaterra, na chamada Entente Cordiale. A Liga dos Três Imperadores pode ser considerada a base para a Tríplice Aliança, que seria mais tarde formado pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Gostou da questão? Que tal ter acesso a 28 itens como esse, toda semana em formato de simulado? Eu deixei um link nos comentários do vídeo, caso você queira conhecer. Ficamos por aqui, se esse vídeo fez sentido para você, faça um comentário, dê um like e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.